E aí, e aí, Rafa, Rafa E aí, Rafa Moreira Que esse Rafa Moreira? Foda esse Rafa Moreira Conheci o Rafa Moreira, trepidor Rafa Moreira Escutem Rafa Moreira, apoiem Rafa Moreira Play, 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 Rafa Moreira Digo mano eu vou ganhar o mundo e é fato Tipo o Cirilo na corrida de carro Jovem Rafa Moleton, Fernando Clough Nego Rafa me copia mas não pode Pop tipo Michael Jack Rico tipo Michael Jack Louco tipo Michael Jack Varda tipo Michael Jack Preto tipo Michael Jack Avançado Michael Jack Alva 777 Michael Jackson mixtape mano Rei do pop mano Rafa rei do trap mano É o rei do trap nego Quem é esse que ta cantando? Nego é o Rafa Moreira Mas no som dele é pesado Gang, gang, gang Ele é tipo o Racionais Ele é o irmão do Brau Todos os meus manos sabem que o Racionais é Influência na rua e na vida são pretos meu mano Olha em sua volta as virtudes, verdades são pretas meu mano Clipe da Fiat 95 foi thriller meu mano Rafa Moreira Novo Michael Jackson Quisito talento Sede boy Squared Strap Pop tipo Michael Jack Rico tipo Michael Jack Louco tipo Michael Jack Varda tipo Michael Jack Preto tipo Michael Jack Avançado Michael Jack Alva 777 Passo Plop tipo Michael Jack Avançado Michael Jack Plop tipo Michael Jack